Número de acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais de todo o país caiu em 2014. A apreensão de drogas também foi recorde. Veja também, mensagens em aplicativos de relacionamento ajudam a alertar jovens sobre o risco da AIDS. E ainda nesta edição. Procons atenderam quase 2 milhões e meio de consumidores no ano passado. Telefonia fixa, móvel e cobranças indevidas lideram o ranking dos atendimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em 2014, caiu o número de acidentes, mortes e pessoas feridas nas rodovias federais. O balanço foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. A apreensão de drogas também foi recorde. No ano passado, foram registrados 168.600 acidentes nas rodovias federais, que deixaram mais de 100 mil pessoas feridas e levaram a mais de 8.200 mortes. Em relação ao ano de 2013, houve uma queda de 15% na taxa de acidentes, mais de 8% no índice de mortalidade e 9% no número de feridos. Ainda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana e estão relacionados com um comportamento indevido no trânsito. Dos acidentes com mortes, as principais causas são a falta de atenção, a velocidade incompatível com o local e as ultrapassagens indevidas. Grande parte dos acidentes, 94%, estão relacionados a falha humana, ou seja, aquele condutor, antes de ele sofrer um acidente, ele cometeu uma infração de trânsito antes. Por falta de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização, a própria condição de conduzir o veículo alcoolizado são fatores que são humanos e que tem sido ainda a principal causa de acidentes. Entre os mortos em acidentes de trânsito, os motociclistas são as principais vítimas. Foram 1.748 óbitos somente nas rodovias federais. A cada mil acidentes com automóveis, ocorreram 11 mortes. Já com o mesmo número de acidentes com motos, 55 pessoas morreram. Estão relacionadas a condutores inabilitados, que não estão usando capacete, há uma ausência de fiscalização dentro dos municípios. E, eventualmente, esse motociclista que ele vai para a rodovia, ele acaba se envolvendo em acidentes graves. No ano passado, foram apreendidas 168 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 43% maior do que o volume apreendido em 2013. Em 2014, também aumentou em 33% a quantidade de cocaína apreendida. Nós temos um trabalho muito bom feito com os nossos cães, grupo de operações com cães. Fazer uma fiscalização com cães é melhor, porque ele consegue fiscalizar, por exemplo, um ônibus inteiro. Em três minutos, ele verifica toda a bagagem, já consegue verificar se tem armas ou se tem droga naquele ônibus. Por isso, a quantidade de drogas apreendidas tem aumentado. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de equipamentos de informática interceptados aumentou mais de 300%. Também foram apreendidas armas e munições e mais de 24 mil pessoas. O combate à AIDS no coração do Carnaval Carioca. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, reforçou a campanha de Carnaval 2015, que este ano tem como foco o uso da camisinha, o teste de HIV e o tratamento imediato. A campanha de prevenção à AIDS do Carnaval 2015 foi divulgada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, na quadra da Escola de Samba da Mangueira. As ações foram baseadas numa pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em janeiro, que mostrou que quase metade dos brasileiros não utilizou preservativo nas relações sexuais com parceiros casuais no último ano. A campanha incentiva três ações combinadas, o uso da camisinha, o teste de HIV e o tratamento imediato, caso o resultado seja positivo. Nesses últimos 30 anos, a nossa estratégia foi fundamentalmente baseada em conclamar as pessoas para usarem a camisinha. A partir de agora, além de reforçar o uso da camisinha, a nossa estratégia estimula a realização do teste regular contra o HIV para poder identificar o mais precocemente possível e diferente do que acontecia antes. Agora, quando a gente identifica alguém que vive com HIV, a gente oferece imediatamente o tratamento. Porque se essa carga de vírus ficar indetectável, ela interrompe a cadeia de transmissão. Com a hashtag PartiuTeste, uma espécie de palavra-chave utilizada na internet para pesquisar mensagens com o mesmo assunto, a ideia da campanha é que a mensagem continue sendo publicada ao longo do ano pelos internautas. Mas o alerta não parou por aí. Para falar ao público jovem, o Ministério da Saúde utilizou uma estratégia inédita. Ele criou cinco personagens, os principais aplicativos de encontro utilizados pelos brasileiros. Desses que podem ser acessados pelo celular para conhecer pessoas que estão próximas na região. Os personagens eram pessoas atraentes que diziam gostar de fazer sexo sem preservativo. Quem interagiu com esses perfis recebeu uma mensagem eletrônica alertando para o risco de contrair doenças e lembrando da importância de se fazer o teste do HIV. Particularmente os jovens de hoje não têm mais a mesma visão da dramaticidade que foi a infecção por HIV e a epidemia de AIDS entre a população. Não viu os seus heróis, as suas personalidades públicas morrerem de AIDS e são beneficiários do tratamento. Ao mesmo tempo, além de já não terem mais a mesma dimensão, adotam hoje hábitos muito mais liberais do ponto de vista do número de parceiros sexuais. Portanto, nós não podemos desconhecer essa realidade. Diante da câmera, os jovens afirmam que fazem sim o teste do HIV com frequência, mas revelam que a preocupação com o preservativo não está sempre presente. Acho que está usando muito pouco. Acho que só quando a pessoa já surgiu alguma coisa, alguma doença antes, que ela fica preocupada com isso. Acho que as pessoas de menos idade que estão entrando aí no caminho de achar que o HIV já acabou ou não existe mais esse tipo de risco, né? Eu acredito que seja isso. No último sábado, o país se mobilizou para combater o mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, o Aedes aegypti. Foi o dia D convocado pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, o ministro Arthur Quioro participou das atividades e orientou os moradores sobre como combater a doença. No dia D de combate à dengue, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, visitou casas em Valparaíso de Goiás e deu dicas aos moradores de como evitar a doença. Porque o brinquedo parado vai acumular água. Então, tomar cuidado com todos os possíveis criadores do mosquito que tem na casa da gente. Uma das casas visitadas foi a de dona Conceição. A piauiense, de 59 anos, diz que não dá chance para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Não tem, assim, vasilha que acumule água. Vamos supor que eu apare uma água ou que eu deixe para caso falte. Nada disso. E a preocupação com a dengue aumenta neste período de chuvas, principalmente pela possibilidade de acúmulo de água em vasilhas e outros recipientes. Um balanço do Ministério da Saúde mostrou o crescimento de 57,2% no número de pacientes com a doença em janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 41 mil casos contra 26 mil em janeiro de 2014. Por outro lado, caíram os números de casos graves da doença. A redução no número de mortes foi de 83,7%, passando de 37 óbitos em janeiro de 2014 para 6 em janeiro de 2015. Já a quantidade de pacientes em estado grave passou de 49 para 14, queda de 71,42%, e de dengue com sinais de alarme de 402 para 77, uma diminuição de 80,8%. O dia D de combate à dengue ainda contou com tendas, onde a população tirou dúvidas sobre a doença. Os moradores ainda se informaram sobre a chikungunya, que é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. Hoje, menos de 1% da população brasileira usa energia solar dentro de casa. Mas a previsão é de que em 35 anos, 13% dos lares aqui no país já passem a usar essa tecnologia mais barata para o consumidor e mais sustentável. Os dados são do Plano Nacional de Energia 2050, que está em debate. Há cerca de um ano, o empresário Matheus de Sord instalou em casa painéis que captam luz solar. O equipamento gera 60% da energia usada na residência e torna possível uma economia de R$ 150 por mês na conta de luz. Além disso, o empresário conta com o auxílio de um sistema de troca de créditos, oferecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Um equipamento especial mede a energia produzida. O consumidor usa parte dela e entrega o excedente à companhia elétrica. A produção é armazenada na concessionária na forma de créditos e pode ser gasta ao longo de três anos. A satisfação com o sistema foi tão grande que Matheus resolveu abrir uma empresa para vender esses equipamentos. Há um ano que a gente abriu a empresa para prestar esse serviço para outras pessoas. E o mercado tem crescido bastante. Acho que no DF já tem cerca de dez empresas que prestam esse serviço. Segundo os dados do Plano Nacional de Energia, o gasto de energia elétrica para aquecimento de água deve cair nas próximas décadas, com a substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares. Hoje, 5% dos domicílios usam energia solar para aquecer essa água. A previsão é que sejam 24% em 2050. Nesse período, o uso de eletricidade para chuveiros cairá de 88% em 2013 para 38% em 2050. E o governo tem planos para estimular o uso da energia solar. Os financiamentos existem. Nós precisamos melhorá-los, colocar prazos maiores de financiamento, taxas de juros que de alguma maneira seja um incentivo para que essa solução adote. E é preciso também regulamentar ainda a questão dos impostos, particularmente o ICMS, que é um imposto do Estado, não é um imposto federal. E esse imposto é uma percentagem significativa do custo da energia elétrica nas residências. O secretário aponta que a grande vantagem do uso da energia solar é a redução dos custos para produzir no Brasil, tornando o país mais competitivo. Ele afirma que a solução também traz benefícios para o meio ambiente. O coletor solar usa uma energia diretamente da natureza. Usa a energia do sol, é uma energia limpa, uma energia em harmonia com a natureza. E, portanto, do ponto de vista ambiental, seja local no país, no local onde nós estamos produzindo essa energia, seja do ponto de vista global do planeta, é uma solução muito mais interessante do ponto de vista ambiental. Em tempos de economizar energia, toda criatividade é pouco. Na esplanada dos ministérios, aqui em Brasília, dois prédios foram reformulados para o aproveitamento da iluminação natural. É mais uma vez a tecnologia a serviço do cidadão. Estamos na cobertura do prédio do Ministério do Meio Ambiente. É aqui que começa a economia de energia do edifício, que passou por uma reforma e agora tem um sistema de ar-condicionado controlado por computador. É um sistema inteligente, onde ele tem o horário de ligamento, de desligamento já programado e o usuário pode intervir via web. A reforma tem o nome de retrofit, uma adaptação em edifícios já construídos há algum tempo e que ainda não possuem um sistema mais atual de economia de energia. Utilizar um sistema combinado de iluminação natural e artificial, ou seja, a gente teria o uso de células fotoelétricas que registrariam os níveis de iluminação natural existentes por área, por zona. E a partir desse nível de iluminação natural, você tem a regulagem do nível de iluminação artificial. O teto do prédio também recebeu uma tinta branca especial, que diminui o calor no ambiente. A pintura reflete tão bem a luz do sol que mesmo em dias nublados como esse, fica difícil de enxergar. A claridade ofusca a nossa visão. O Ministério do Meio Ambiente não é o único que está buscando novas maneiras de economizar energia. Outros prédios aqui da Esplanada dos Ministérios estão fazendo o mesmo. É o caso do prédio que abriga os Ministérios de Minas e Energia e Turismo. Aqui, a luz de todos os andares é controlada por meio de uma central. Pelo computador, o técnico define a intensidade de cada lâmpada, tanto das salas quanto dos corredores. Nenhuma delas fica a mais de 50% da capacidade total. Todo prédio aqui a gente tem um controle de iluminação. Então todos os andares, as luminárias que constam no sistema, a gente tem um controle aqui direto do programa. Então a gente consegue alterar a intensidade, que vai de zero a 100%, de todo o prédio e em cada luminária. Em algumas áreas, como gabinetes e salas de reuniões, as luzes podem ser controladas pelo próprio usuário. Nesse caso, já existe a configuração para diversas situações. No final do dia, as luzes de todo o prédio são programadas para serem desligadas ou reduzidas ao máximo. Em alguns casos, a intensidade chega a apenas 1%. A gente conseguiu fazer um sistema que a gente mediu, só com relação à iluminação, uma redução em torno de 21% no consumo geral de energia com iluminação. Se a gente avaliar o medidor todo, que tem outras cargas, tem cargas do restaurante, tem cargas, enfim. Tem várias outras cargas agregadas, a não ser ar-condicionado. A gente teve, com relação ao custo financeiro da energia, tendo como data base o ano 2012, que foi antes da implantação do sistema, a gente teve uma redução com todo o reajuste tarifário ocorrido em 2013 e 2014, na ordem de 12%. Foi divulgado hoje o cálculo de distribuição e também a estimativa de repasse das cotas estaduais e municipais do salário e educação. O benefício é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas e projetos da educação básica. Mais de 12 bilhões de reais devem ser repassados ao longo de 2015 aos estados e municípios. Para saber mais detalhes, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. Mais de 1.300 pessoas já contribuíram para a consulta, que tem como objetivo valorizar o trabalho de diretores de escolas públicas do ensino básico de todo o país. Os interessados em participar têm até 2 de março para preencher um questionário online. O site é esse que aparece na tela. Em todo o país, os PROCONs fizeram quase 2 milhões e meio de atendimentos no ano passado. Os telefones celulares e fixos foram responsáveis por quase 20% das reclamações. Do total de atendimentos, 62,7% foram reclamações e denúncias. Os outros 37,3% se referem a consultas e orientações. A telefonia fixa foi o principal assunto abordado pelos consumidores. Foram mais de 231 mil atendimentos, 9,8% do total. Em seguida, vem a telefonia celular, com 226 mil. No terceiro lugar, estão os bancos comerciais, com 165 mil. Entre as reclamações, problemas com cobranças lideram o ranking, com 35,6%. Foram 844 mil queixas. Depois, vem problemas com a oferta e a má qualidade do produto. As reclamações resultaram em mais de 800 mil notificações dos PROCONs. Desse total, 76% foram resolvidas pelas empresas prestadoras dos serviços. O servidor público, Daniel Dantas, se encaixa no perfil mais recorrente entre os consumidores que buscam o PROCON. Ele teve problemas com a operadora de telefone fixo, que está cobrando um valor muito mais alto do que o contratado. Eu contratei um plano com a telefonia fixa em 2013. Até outubro de 2014, ele estava vendo o plano correto, né? E agora eles estão cobrando adicional, ainda estão cobrando como se fossem ligações para o Japão e a Argélia. Os dados da pesquisa foram coletados por um sistema informatizado, que integra PROCONs de 440 cidades espalhadas pelo país. Além de dar mais transparência aos órgãos de defesa do consumidor, o sistema ajuda a agilizar alguns atendimentos. Esse sistema se chama SINDEC. É um sistema fornecido pela Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça. Nós temos uma recorrência de reclamações em relação a determinados assuntos. E por já haver essa recorrência, fica mais fácil o tratamento, porque nós já conhecemos alternativas, inclusive propostas pelas empresas, de solução para as demandas. O balanço completo sobre os atendimentos dos PROCONs está disponível na página que aparece no vídeo. Lá é possível consultar, inclusive, o número de reclamações por empresa específica. Está disponível para consulta o lote de restituição do imposto de renda de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2014. Mais de 160 mil pessoas foram contempladas, totalizando 300 milhões de reais em restituições. O valor vai estar na rede bancária no dia 18 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial foi reinstalado hoje, durante reunião no Palácio do Planalto. De lá ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A primeira reunião de 2015 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. A reunião teve mais ou menos três horas de duração e a presidenta Dilma Rousseff participou de pelo menos duas horas neste encontro. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, é o coordenador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que nesta primeira reunião do ano, reinstalou o Conselho e incorporou 11 novos integrantes, representantes da sociedade civil no Conselho, que é formado por 36 integrantes ao todo, 18 do governo federal e 18 da sociedade civil brasileira. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é um órgão consultivo da Presidência da República e tem, entre outros objetivos, a função de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas e também de medidas para promover o desenvolvimento industrial, tecnológico e o comércio exterior brasileiro. Depois do encerramento da reunião, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, conversou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto e disse que neste encontro do Conselho foi novamente discutido o Plano Nacional de Exportações, que vai ser lançado pelo governo federal, deve ser lançado em março e conta com contribuições de mais de 50 setores da indústria, além dos trabalhadores e das centrais sindicais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, também disse que os empresários e as centrais sindicais que participaram desta primeira reunião do Conselho aqui no Palácio do Planalto concordam que todas as medidas de ajuste fiscal implementadas pelo governo federal até agora são importantes para o reequilíbrio macroeconômico do país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também disse que amanhã segue para os Estados Unidos e vê nos Estados Unidos um importante parceiro comercial para ampliar ainda mais as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. É importante lembrar que depois da China, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Brasil. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Salva ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada, Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.